Odeio o trem, e quando ouço esse som, sou imediatamente transportada de volta a 1944 e a viagem a Auschwitz. Tínhamos que sair do trem, vimos o soldado ali e vimos que as pessoas estavam de pé na fila, e um ia para a esquerda e um para a direita. Nós fomos para a direita, e os mais velhos foram imediatamente para as câmaras de gás. Não vi mais minha avó, não a vi indo embora. Eles sempre separavam as famílias, minha tia e eu de um lado, minha irmã e a mãe do outro, e foi a última vez que elas vi. 13 de maio de 1960. A missão havia sido perfeita até ali. O avião israelense especial, que tiraria Aikman do país, iria atrasar. A equipe tinha um problema sério em mãos. Estavam presos naquela casa, com aquela figura do mal, importante nas mãos, e a milhares de quilômetros longe de casa. E aquilo não era nada confortável. Buenos Aires, Argentina. 14 de maio de 1960. Os agentes do Mossad, que estavam com Aikman, tinham um sério problema. Pensaram que ficariam no esconderijo por dois ou três dias. Na verdade, o voo especial da L.A. seria postergado em até uma semana. Sabíamos que o voo chegaria na Argentina entre o dia 20 e 21 de maio. E não havia muito a fazer até que seu meio de fuga, o avião da El Al, pudesse levá-los de volta a Israel. Esconderijo. Terceiro dia. Estavam presos no esconderijo. E como acontece quando pessoas ficam juntas em momentos de grande estresse, alguns dos membros da equipe estavam se provocando. Estavam constantemente preocupados no esconderijo que alguém fosse atrás deles. A polícia, amigos de Aikman, ou, mais importante, sua família. Sabia-se que a família o estava buscando, tentando encontrá-lo, com diversos amigos deles simpáticos aos nazistas. O risco era definitivamente a comunidade alemã de Buenos Aires. Quanto menos acontece, mais você se preocupa. Rafi era o responsável. Esconderijo. Quarto dia. Ele achava que era impossível que os nazistas ou a família não procurassem Aikman. Ele estava muito preocupado. Foi um período muito tenso. O que também não ajudava é que não queriam deixar Aikman fora de vista, ou ele poderia tentar suicídio, ou tentar escapar. E o que era muito desagradável era que os agentes precisavam ajudá-lo a ir ao banheiro. E isso significava ajudá-lo a fazer tudo. É difícil limpar alguém quando sabe que aquele homem matou seis milhões de pessoas do seu povo. Teria sido muito mais simples matar Aikman, mas o plano era levá-lo de volta vivo para o julgamento. Todos os que estavam na casa, alguns inclusive sobreviventes do holocausto, sabiam como era importante levar Aikman vivo para Israel. Eles todos sabiam, entendiam e concordavam totalmente com aquilo. 16 de maio de 1960. Os agentes insistiram que Aikman assinasse um documento dizendo que ele estava voltando para Israel por vontade própria. Pois se fossem pegos pelas autoridades argentinas, poderia ser sua única salvação. Aikman tentou manipulá-los dizendo, sou cidadão alemão, deveria ser julgado na Alemanha. Mas eles disseram, você vai para Israel, e acabaram conseguindo que ele assinasse. Ele me deu uma carta, tenho essa carta aqui que diz, eu, Adolf Eichmann, signatário desta carta, declaro estar pronto a ir para Israel para aliviar minha consciência. Ele disse que entendia qual era seu destino, e que o estava enfrentando. 19 de maio de 1960. Oito dias depois de Aikman ter sido sequestrado, o avião da El Ar, especialmente fretado, finalmente aterrissa em Buenos Aires. 24 horas depois, começa a fase final e mais perigosa da missão. Aeroporto Internacional de Buenos Aires, Argentina. A forma de tirar a Aikman do país neste avião da El Ar era espetacularmente brilhante. Eles decidiram disfarçar a Aikman como comissário de bordo. O médico da equipe, que cuidava dele, deu uma injeção nele. Os agentes iriam fazer de conta que ele estava bêbado, então saíram do esconderijo. 11 da noite. Finalmente chegaram ao aeroporto e se dirigiram para uma área especial onde a tripulação podia entrar. E lá estava Aikman ligeiramente comatoso. Eles o tiraram do carro e o carregaram para o avião, vestindo uniforme de aeronauta. E ficamos esperando a decolagem ser liberada. A tripulação diplomática que havia ido à Argentina havia desembarcado. O único passageiro voltando a Israel, além da tripulação e do Mossad, era Adolf Aikman. Contaram a tripulação apenas cerca de uma hora antes da decolagem, que estavam levando Adolf Aikman para fora do país. Os agentes viajam como diplomatas israelenses e a tripulação da El Al. Mesmo depois de terem colocado Aikman no avião, na poltrona da primeira classe, ainda não estavam em casa. As autoridades argentinas de imigração apareceram no avião, pois era seu direito. Queriam verificar os passaportes e andaram pelo avião, fazendo isso. Claro, havia um passaporte para Aikman com nome falso. O que há com ele? Perguntou um oficial argentino. Ah, está bêbado. Muita diversão. Sabe como é Buenos Aires? Muitas noitadas, garotas. E por sorte, o argentino achou que era perfeitamente normal. Não era o primeiro comissário bêbado que eles haviam visto, então saíram e a escada foi retirada do avião. Estavam prontos para decolar. Estavam taxiando para a pista quando, de repente, o controle de tráfego aéreo mandou parar. Ainda não podem ir a lugar algum. Imagine só aquele momento. Estavam com o Aikman prontos para decolar. E agora surge outro problema. Voltaremos a seguir com Caçadores de Nazistas na América.